São muitas versões da oração de São Miguel Arcanjo, porém a mais conhecida é a poderosa oração de São Miguel Arcanjo, que, nos tempos do Papa Leão XII, era rezada depois de cada missa, e ficou conhecida como o Pequeno Exorcismo. Poderosa oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio, contra as maldades e seladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina. Precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém.